Obrigado por essa recepção, uma liga alorosa, boa noite a todos e a todas. E eu vim aqui antes de os músicos entrarem, pra dar oi pra todo mundo, pra todo mundo que eu conheço, pra todo mundo que eu não conheço, pra todo mundo que me conhece, pra todo mundo que eu vou conhecer ainda. Nessa minha cidade tão querida, nessa cidade a qual eu sou tão grato. E eu sempre costumo dizer que tudo o que eu construo, o que eu vivo, a felicidade de poder fazer a música que eu tenho a oportunidade de fazer, essa bênção que é viver essa vida dentro da música, tudo isso foi construído aqui nessa cidade, com a minha família, com os meus amigos, com os meus professores, com as minhas professoras. E eu agradeço a todos que participaram dessa história e a todos que estão aqui hoje. É muito emocionante pra mim estar no Mogi das Cruzes, pra reger um concerto coral sinfônico pela primeira vez na minha vida, agora aos 34 anos, depois de estar morando há 13 anos fora. E espero que a gente tenha aqui momentos muito, viva momentos muito bonitos com essa obra, e também muito importante. A Missa de Santa Cecília do Padre José Maurício Nunes Garcia. Antes de eu falar da Missa, eu gostaria de agradecer a muita gente que tornou isso tudo possível. Inicialmente a todos aqui da Catedral, desta casa que está nos recebendo, que abriram as portas pra gente. Muito obrigado por podermos fazer esse concerto aqui. Ao Sesc Mogi, que organizou tudo por aqui. Ao Sesc São Paulo, que nos convidou pra essa turnê. Aos parceiros, o Instituto Goethe, que ajudou a financiar a viagem. E, sobretudo, agradecer aos curadores desse festival, do Festival Sesc de Música de Câmara, Cláudia Tony e Christian Boudou, que tiveram essa ideia tão bonita de a gente celebrar os 200 anos da independência do Brasil com a Missa de Santa Cecília. A Santa Cecília, padroeira dos músicos, Padre José Maurício Nunes Garcia, que é músico negro, compositor brasileiro, neto de escravizados, que construiu um caminho de grande autonomia na sua vida, chegando ao posto mais importante da música na corte portuguesa, sendo o mestre de capela da Capela Real do Rio de Janeiro, o músico principal que escrevia toda a música pra corte de Dom João VI. Apesar do que chamavam, na época, do seu defeito de cor. Então, é muito importante a gente recuperar essa história, a gente se apropriar dessa história, a gente conhecer a história do nosso povo, que é um povo majoritariamente de cor e sem nenhum defeito. Eu gostaria de falar um pouco também sobre a construção dessa obra. Ela segue todo o ritual da Missa Latina. Então, começa com o Kyrie e o Christe Eleison, quer dizer, pedindo misericórdia a Deus. Segue com o Gloria in a Cersis Deo, dando glórias a Deus, glória a Deus nas alturas. É uma música absolutamente fantástica, com uma fanfarra realmente celestial, mas celestialmente brasileira, tem que se dizer, porque apesar de a música soar um pouco europeia, vocês vão ver que, eu acho que nenhum compositor europeu teria tido tanta força pra escrever um Gloria desse jeito. E vai seguindo com diversos movimentos que seguem a liturgia da Missa. Um dos trechos da Missa, a gente vai ter que cortar com muita dor no coração, é um trecho que é pra um soprano, solista, coloratura, aquelas vozes de soprano que cantam bem agudo e bem rápido. E a gente tinha uma solista maravilhosa cantando esse solo, a Tatiane Reis, que adoeceu. Então, o Laudamus T vai ser pulado no dia de hoje, no concerto de hoje. A gente espera que ela se recupere pros próximos concertos. Quem quiser ouvir a Missa novamente, amanhã, na Catedral Presbiteriana de São Paulo, na Rua Nestor Vestana, ou no sábado, no Sesc de Guarulhos, que são as cidades mais próximas. E se tiverem parentes conhecidos em Ribeirão Preto, no domingo estaremos no Teatro Pedro II de Ribeirão Preto. A gente pede sempre que haja o maior silêncio possível pra aproveitar dessa música. E também pedimos que vocês reservem os aplausos pro último momento, pra quando tudo estiver terminado. A duração aproximada é de uma hora e quinze. E o último movimento dessa música, como também a última parte da Missa Latina, é o Aynos Dei. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Terminando com Dainos a Paz, Dona Nobis Patien. Esse é um movimento bem tranquilo, bem leve. Vocês vão perceber que a música acaba pedindo paz. E talvez a gente consiga ali ainda ficar um tempo em reflexão, em energias boas pra esse mundo que precisa tanto ainda de paz. Daí vocês podem aplaudir do jeito que quiserem. Então até logo. Já volto aqui pra vi-los. Bom concerto. Aplausos 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 Amém. 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 noite, trago em nome do nosso papo, Padre Eleitoral Aparecido Moraes em nome de todos os presentes em nome de toda a Diocese de Mogi das Cruzes que está completando 60 anos e esta noite, esta apresentação foi para a nossa Diocese um grandíssimo presente que vocês ofereceram agradeço esta parceria Sesc Catedral e outros parceiros que proporcionarem esta noite celestial na sua pessoa Maestro, agradeço a todos, agradeço ao Sesc agradeço a esta belíssima apresentação, este belíssimo moral, esta belíssima orquestra divinal apresentação noite divina tivemos um momento realmente de oração momento de encontro com Deus restos muito obrigado obrigado a todos d de oração a todos minutos demais